Opa, está estudando para a PM São Paulo e está sofrendo com matemática? Vem comigo com esse quiz de razão e proporção. Ele é para você, isso mesmo. Você que está estudando para a PM São Paulo, vamos arrebentar. Se você quer receber conteúdos como esse, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E também, aqui estão minhas redes sociais. Todo dia tem conteúdo novo também, lá nas minhas redes sociais, para receber mais conteúdo. Vem com a gente, que é assim que você vai mudar. A matemática. Então, bora lá. Galera, olha só. Vamos fazer essa questão, que toda... Não sei se você sabe, mas toda segunda vai a questão do quiz, lá nas nossas redes sociais. Na quarta também. Aí, na terça, três horas tem a resolução. E na quinta, três horas tem a resolução também. Vamos ver aqui comigo essa daqui. Simbora. Antes da gente começar, eu vou te ensinar o que nós ensinamos para os nossos alunos quando eles vão resolver as questões. É o que nós chamamos de método dos cinquenta. Tudo bem? Método dos cinquenta. O que é o método dos cinquenta? É um método muito poderoso, que consiste só em você ler, já resolver 50% da questão. Isso mesmo. Você lê e resolve 50%. Vem comigo. Em uma sala de aula, excluindo um menino e uma menina, a razão... Primeira coisa, excluindo um menino e uma menina, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é três quartos. Show de bola? Sabendo-se que nessa sala há treze meninas, o número total de estudantes é... Aí você vira para mim e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Vamos lá? Olha para cá, pessoal. O que é que vocês vão fazer? Primeira coisa, ele falou que o problema é de razão. Está aqui o método dos cinquenta. Incorre comigo? O problema é de razão. Ele falou razão, né? Agora, galera, o que é que vocês vão fazer? Ele fala que excluindo um menino e uma menina, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é três quartos. Ou seja, meninos, vou botar assim, menos um, sobre meninas, menos um, isso é três quartos. Por quê? Quando ele fala excluindo-se, aí ele fala, sabe-se que nessa sala há treze meninas. Então, o número de meninas é igual a treze, é o número normal. Aí ele pergunta o número total. O número total é o número de meninos mais o número de meninas. O que você vai fazer aqui? Você vai substituir aqui, vamos comigo? Acompanhe aqui, zero trauma, meninos menos um, sobre, quantas meninas eu tenho? Treze menos um, é igual a três quartos. Morreu. Meu Deus, Jonathan, eu não ia pensar nisso. Por isso, você está aqui, para pensar. Então, vamos lá. Meninos menos um, sobre, treze menos um, que é doze, igual a três quartos. Galera, é a regra de treze mole. Proporçãozinha, multiplica, cruzado. Se você tem dúvida em razão de proporção, tem um vídeo que eu coloquei aqui na descrição, que eu ensino como você aprende apenas dois passos. Assista, esse vídeo está sensacional. Então, multiplica cruzado, vamos lá? Só toma cuidado aqui para não fazer besteira. Quatro vezes o número de meninos menos um, é igual a doze vezes três, que dá trinta e seis. Tá legal? Por que eu botei entre parênteses? Porque é natural você multiplicar o quatro só pelo primeiro, mas tem que multiplicar pelos dois. Tá bom? Então, vai ficar quatro vezes o número de meninos menos quatro igual a trinta e seis. Quatro está diminuindo, vai para lá, somando. Então, quatro vezes o número de meninos é igual a trinta e seis mais quatro. Eu vou vir para cá, ou seja, quatro vezes o número de meninos, é igual a quarenta. Quatro está multiplicando, vai para lá, dividindo. Quarenta dividido por quatro dá dez. Então, eu tenho dez meninos. Daí, para eu encontrar o total, que é o que eu quero, é só eu somar o número de meninos mais o número de meninas. Quantos meninos eu tenho? Dez mais treze meninas, que dá vinte e três. morreu. Está aí. Fui-me embora, marquei o V da Vitória, letra C. Show de bola, tranquilo, promete que não vai esquecer. Eu estou pedindo muito, não, né? Então, faz uma coisa. Se você quer participar do Premonição da PM São Paulo, envia uma mensagem para esse número aqui no WhatsApp. Deixa eu só pegar aqui um número aqui de cabeça, eu não sei. Você chegou até aqui, então, merece escutar. Muita gente parou. Vocês são vencedores, chegaram até aqui. Olha cá, o MPP vai mandar uma mensagem para DDD21, nós somos do Rio de Janeiro, acho que o sotaque já entrega, 97029-9443. Com a mensagem quero o Premonição PM São Paulo. Aí você vai entrar na lista de espera e vai participar da pré-venda antecipada. E aí vai garantir um menor investimento. Então, manda mensagem aí agora e bora aprender. Show de bola? Então, espero que tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, até a próxima. Valeu, galera. Manda mensagem aí e bora para o Premonição. Valeu.